O mundo está mostrando que agora temos um novo norte e imensos desafios. Mas pra gente, o que o mundo 4x4 está fazendo é um chamado a olhar a essência das coisas. A marca que já superou 12 vezes os mais insuperáveis desafios está preparada para te levar aonde os outros simplesmente não chegam. Pajero Esporte 2021. Um novo norte para uma nova lenda. Pajero Esporte 2021.